No domingo, dia 1º de agosto, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança e seu sobrinho, o Príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo Estado de São Paulo, participaram da grandiosa manifestação realizada na Avenida Paulista em São Paulo, reunindo-se aos valorosos brasileiros que ali protestavam em favor da implantação do voto impresso e auditável, no desejo sincero de conferir maior transparência e segurança ao processo eleitoral em nosso país. Gentilmente convidado a subir, em um carro de som, o Príncipe Imperial discursou aos manifestantes falando da justiça da causa, que ali era defendida, pois a legitimidade das eleições precisa estar acima de quaisquer dúvidas, sobretudo por parte do eleitorado, dono do poder de escolher seus representantes eleitos. Lamentavelmente, no passado dia 10, o voto impresso e auditável, a despeito de ter obtido a maioria dos votos, foi rejeitado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, devido à falta de quórum. A família imperial brasileira está sempre ao lado do seu povo, sem almejar com isso ganhos ou vantagens pessoais. Seu interesse não é apontar essa ou aquela alternativa política, mas sim servir como poder central contínuo e acima das diferenças partidárias, representando um conjunto de tradições e valores morais da nação. Ademais, uma monarquia autêntica é a guardião de verdadeira democracia, pois o soberano paira acima dos interesses políticos de qualquer ordem, com seu interesse pessoal se confundindo inteiramente com o interesse da pátria. Basta recordarmos que no império, o Partido Conservador e o Partido Liberal alteraram-se no poder sem problema algum, durante décadas, pois era assegurado o cumprimento da vontade popular expressa nas urnas, e as eleições ocorreram sempre nas datas pré-estabelecidas. Caso Imperial do Brasil, secretariado pró-monarquia.